Olá pessoal, hoje é dia, dia de alegria, de alegria de viver, esse programa tão querido para todos nós, espero que seja querido para você também, e no Alegria de Viver nós sempre trazemos uma obra em que fazemos a leitura e o comentário, se você está por aqui pela primeira vez, acesse todo o programa, veja a quantidade de obras que já foram lidas e comentadas, e nós estamos então dando andamento a uma obra que já estamos com ela há algum tempo, estamos quase finalizando, que é a obra Castas e Crônicas, essa obra do Espírito Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X, e a psicografia é do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então se você não tem um livro, baixe o livro, pegue um PDF dele, adquira a obra, tenha acompanhar, estudar conosco, nós temos desde o início, desde o primeiro capítulo, toda a leitura, comentários, que você poderá conhecer. Humberto de Campos sempre traz contos, apólogos, cartas, ele responde muitas vezes aos encarnados, através de críticas que foram feitas, ou às vezes também faz entrevistas no plano espiritual, visita localidades, se reúne com determinadas pessoas, e depois ele traz tudo isso para a gente, através desses contos, dessas crônicas. Então tem muita coisa boa, interessante para você, acesse. Hoje estaremos dando continuidade à obra no capítulo 36, estaremos falando no aprendizado comum, daqui a pouquinho você vai entender o que é tudo isso. Estamos muito felizes por estarmos aqui, e para quem não me conhece, eu sou Solange Salão Godói, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai André? Olá Solange, olá queridas irmãs, queridos irmãos. Para nós é sempre uma grande satisfação que não termos a oportunidade de retomar essa abordagem desta obra tão especial e bastante atraente. Porque, como se trata de um conjunto de mensagens, de histórias que são razoavelmente breves, e nós vivemos num mundo onde o tempo escasseia, onde as pessoas estão cada vez mais com pressa, não têm paciência para ler, às vezes, uma obra robusta, aqui nós estaremos condensando, como é o caso do que Humberto de Campos faz, ensinamentos preciosos em história, em eventos bastante reais, no dia a dia. Vamos encontrar aqui, muitas vezes, espelhadas nossas lutas, nossos conflitos, nossas dúvidas. Então, nestas pequenas passagens que Humberto de Campos relata, estaremos percebendo a nossa hipocrisia, nossa preguiça, nosso despreparo, nossa imaturidade diante de certas coisas, sempre para despertar em nós, através desses alertas, uma observação mais acurada sobre nós mesmos. Recordando, Solange, que nós temos 40 capítulos. Portanto, estamos chegando no fim desta obra. Vamos ver ainda qual é a próxima que nós estaremos aprendendo, colocando para você no nosso programa Alegria de Viver. Porque, com este nome, nosso desejo é que cada uma das nossas ações, com livros espíritas, com livros que nos orientem, produza em nós uma satisfação, uma coisa de descoberta. Você viver com um motivo a mais para ser feliz. E, com isso, nós estaremos também enaltecendo obras que estão há muito tempo, Solange, esquecidas do público. Exatamente. Pessoas que nem sabem que existem estas obras de Humberto de Campos, tão ricas e tão cheias de ensinamentos. Por isso é que nós estamos falando e comentando em cada programa um capítulo. E hoje, vamos ver, o título é No Aprendizado Comum. Veja só o que Humberto vai nos contar aqui. Sob a inspiração de vários amigos espirituais, eminente assembleia de investigadores da sobrevivência do homem, congregava-se em extenso gabinete para serviços de materialização. Bem, nós já vimos aqui uma descrição interessante. Um grupo de pessoas encarnadas, pessoas encarnadas vivas do corpo, se reunia em uma sala onde se realizariam serviços de materialização. O que se materializa, obviamente, não tem matéria. São entidades do plano invisível que, valendo-se de um mecanismo interessante e bastante verdadeiro, podem tomar forma temporariamente. É importante que você entenda uma coisa. No livro Nos Domínios da Mediunidade, Espírito André Luiz, livro que nós já fizemos, não é, Solange? No nosso programa O Espírito da Letra, nós temos lá no final alguns capítulos, um ou dois capítulos, falando sobre a materialização. Não é mesmo? Sim, são capítulos belíssimos. Se você não conhece, você nunca viu o que é uma reunião de materialização, o que é um espírito materializado. Você poderá acessar nesta obra, Nos Domínios da Mediunidade, que está nesse programa que o André acabou de citar, que se chama O Espírito da Letra. Anote aí e dê uma olhada nesses capítulos finais e você vai poder observar as imagens de espíritos, espíritos encarnados. Essas imagens foram tiradas... Espíritos desencarnados. Perdão. Espíritos desencarnados, materializados. E essas imagens foram tiradas nas sessões de materialização. Inclusive, em algumas delas, o Chico Xavier estava presente, participando do processo. É interessante nesta obra, Nos Domínios da Mediunidade, porque quando nós fizemos a leitura deste livro, além da leitura, nós temos também, como componente ilustrativo, o projeto imagem do nosso irmão Américo Sucena. Aliás, nesse projeto imagem, você pode adquirir as imagens. Entre lá no site do projeto imagem e você tem como comprar as imagens para ilustrar as obras espíritas, no seu estudo, na casa espírita, no seu grupo. E, nesse capítulo específico, André Luiz descreve toda a ferramenta que é utilizada no plano espiritual para produzir os efeitos materializantes. E o projeto imagem transformou algumas dessas descrições em imagens que nós vamos apresentando à medida que vamos lendo. Sem falar de um capítulo que nós também produzimos com fotografias dessas que a Solange está falando, de materializações feitas em reuniões na cidade de Uberaba, com autorização dos espíritos e com a toda lisura e cuidado para que não houvesse nenhum tipo de fraude. Com a participação do Chico Xavier também ali. Então, as fotos, os efeitos físicos produzidos, a materialização ou as mãos em cera, parafina derretida, que depois solidificam. Tudo isso nós mostramos para vocês em nosso programa, que está no canal do youtube.com barra o Espírito da Letra, no livro Os Domínios da Mediunidade. Então, aquilo que você vê lá no livro Os Domínios da Mediunidade, Humberto de Campos, já no começo deste capítulo, está contando que havia um grupo na Terra de pessoas que estava reunido, esse grupo, para produzir o fenômeno da materialização. Então, ele está dizendo isso já no começo. Vamos continuar a leitura. Ele vai falar agora de quem eram esses indivíduos, quem eram esses investigadores que estavam ali para observar o processo. Vamos lá. Já vemos que se tratam de pessoas vaidosas, pessoas que querem mostrar-se, realçar sua própria forma de pensar, a sua individualidade. Humberto de Campos já começa esculachando com essa postura dessas pessoas que querem obter fenômenos maravilhosos sem despirem-se do materialismo, da sua postura de escravização às coisas fúteis. Então, estamos vendo como é que essas pessoas eram. Elas se esforçavam para particularizar a própria personalidade. Esses espíritos são muito classudos, né? Eles são muito bons, né? Eles falam a coisa assim, com toda a sutileza, querendo dizer exatamente essa gente fútil, vazia e emitida, né? Isso aí. Eles são ótimos. Vamos lá. Continuamos no texto. Acompanhando as conversações com a malícia cordial do observador, que ainda se não desligou totalmente das ilusões e desenganos da carne, reconhecemos que era de pasmar a copiosa bagagem de conhecimentos no grupo expressivamente adornado. Olha só o que ele está dizendo. Agora ele também se coloca, né? Ele diz assim, ó. Nós acompanhávamos a conversação. Ele está se referindo a ele, Humberto de Campos, com a malícia cordial do observador, que ainda está ligado a certas ilusões e desenganos da carne. Ele, Humberto de Campos, ele havia vindo do mundo físico, conhecia todo esse cipoal de interesses, de vaidades, de orgulhos, observando e, obviamente, identificando nas pessoas aquilo que ele já sabia que existia. E ele diz, olha, reconhecemos que era de pasmar, era de espantar a imensa bagagem de conhecimentos naquele grupo expressivamente adornado. Aquele grupo todo engalanado, parecia um bando de pavões. Um professor de doutrina, lá no grupo, entre os doze, comentava gostosamente as teorias de Charles Richer, exaltando a individualidade do fisiologista, todas as ideias mais destacáveis, do famoso criador da metapsíquica, que é o estudo dos fenômenos espirituais que Charles Richer fez e ele publicou um tratado de metapsíquica. E todas essas condições, essas ideias, eram postas à mira. Todos ficavam prestando atenção, colocando, comentando, tocadas por uma moderna conceituação da filosofia negativista. Usavam os fenômenos e os estudos da metapsíquica para atacar a realidade do espírito, dizendo que não, isso não é verdade, isso é o cérebro que produz são as filosofias negativistas, que negam essa realidade da alma, não é? Os livros dele foram examinados um a um com dilatado primor verbalístico e, logo após, um companheiro intelectualizado explanou sobre as pesquisas de Lombroso e Olivier Lodge. Mediuns dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Itália eram apontados, um a um, com extravagantes definições. As irmãs Fox, Valentine, a senhora Roberts e a Usapia Paladino, além de outros instrumentos muito importantes, muito conhecidos, que eles chamam aqui de denomeada, também sofriam análise cruel. Todos eles eram doutores em falar que isso era tudo fantasia, esse negócio de espírito, essa coisa do mundo espiritual, era um negócio assim de enganar poucos, os tolos. Eles estavam citando estes antigos pesquisadores, estes escritores espíritas, que a tradição nos coloca até hoje como pesquisadores importantes, e eles, então, ficavam na intelectualidade, estudando, comentando, com primor verbalístico. É imprescindível situar a percentagem de influência do aparelho medianímico nas comunicações. Exclamavam enfáticos como se constituíssem o mais alto tribunal do mundo para apreciação e julgamento da verdade. Estavam, então, na verdade, usando as investigações da ciência da época para tirar a veracidade dos fenômenos extra-naturais, segundo se poderia pensar, os fenômenos chamados, depois de paranormais, os fenômenos transcendentais. Não! Isto é atribuído ao médium. O médium é que está contribuindo, porque, de verdade, o esforço de Charles Richer foi exatamente o de extrair, com a desculpa de estudar o processo da mediunidade, buscar atribuir mais a ação do médium do que realmente a ação de espíritos à sua ocorrência. E, mesmo que ele não tivesse feito isso de maneira propositada, muitos dos que não gostam do espiritualismo se valeram das suas pesquisas para dizer que a mente do médium produz fenômenos estranhos, fenômenos estranhos que parecem de espírito, mas não são de espírito, é do próprio médium. E, obviamente, essa gente, dormida na cultura da pseudociência de então, se achavam doutores capazes de estabelecer num tribunal todas as condenações à questão da espiritualidade, tentando explicar com esses argumentos todas as coisas do espírito. Não mais como espírito, mas como ações da sudorese cerebral, do suor dos neurônios. Teses variadas eram trazidas a estudo. Os raios rígidos, a emoção nervosa, as emersões do subconsciente, o hipnotismo vulgar e até o demonismo são recordados com intenso interesse. Então, aqui, o Humberto está falando que essas pessoas atribuíam aos médiums, muitas, a emoção nervosa, as emersões, aqueles processos que envolvem o subconsciente do médium, o hipnotismo vulgar, comum, o hipnotismo que muitas vezes pode acontecer. Quer dizer, eles estavam buscando teorias científicas para, como o André disse anteriormente, para tentar dizer, bem, não é bem assim, essa coisa de mediunidade, de plano espiritual. Na verdade, eles queriam meio que dar uma negada em tudo isso que estava acontecendo. Continuando no texto, você vai ver aí na sua tela os diversos nomes de pesquisadores estudiosos da época que eles estão reverenciando com indiscutível atenção. O Chorovic, Barret, de Rocha e Paul Guibier foram reverenciados, foram enaltecidos com indiscutível atenção. Uma senhora mais romântica se referiu a Flammarion e deteve-se na astronomia, comentando as últimas observações do Monte Palomar, nos Estados Unidos. Assinalou, com dicção correta, com uma forma correta de expressar, com uma inigualável beleza, o infinito da vida que palpita nos lares suspensos em torno de maravilhosas constelações. Sírios, Arturos, as nebulosas de Andrômeda e Órion, surgem na sua palavra bem inspirada, revelando-lhe o trato minucioso com os clássicos do assunto. Uma época em que as pessoas não tinham tantos conhecimentos dos nossos laboratórios espaciais, dos nossos telescópios cósmicos. Eles estavam a par. Monte Palomar era um dos mais importantes telescópios da própria superfície da Terra. e que tratavam dessas revelações do mundo físico com uma certa conexão com os que espiritualmente traziam referências também sobre eles. Como é o caso de Camille Flammarion, um espírita que escreveu várias obras espíritas inspirado por essa realidade do mundo cósmico. Ele era astrônomo e isso também trouxe bastante teleuma ao mundo da época, quando Flammarion, com a sua capacidade de astrônomo, foi também difundir as realidades do mundo espiritual. Companheiros outros se referem a experiências novas na Bélgica e na França, tecendo comentários longos e nobres. É difícil encontrar a Assembleia tão fundamente esclarecida em matéria de ciência e realidade. A visão do caminho, deste caminho evolutivo, a solução ao problema do ser e ao enigma da morte, o conhecimento da espiritualidade vitoriosa, resplandeciam através de cada frase bem feita, bem construída. Ou seja, eles estavam discutindo teses espirituais entre os que acreditam e os que negam, os que duvidam e os que afirmam, os que ponderam de um lado, os que mostram conhecimento de outro para contrapor. Uma discussão intelectual, na verdade. Espíritos encarnados num certame de uma esgrima de suas competências e seu saber para mostrarem-se uns aos outros. Ótimo! Que bom! O que mais que ele continua contando, Solana? Agora, então, vai chegar o grande momento. O horário do encontro entre os vivos do além e os vivos da carne aparece no relógio comum e uma prece labial ressoa no ambiente, com todo o preciosismo gramatical de Camilo ou Herculano. O que Humberto está falando muito educadamente, porém bastante ácidamente? O que ele está dizendo? Chegou a hora da reunião começar. E tudo isso era antes do horário marcado para o início. E então, o que acontece? Como é que se começa uma reunião de materialização, uma reunião espiritual? Começa-se, normalmente, com uma invocação ou uma evocação, que se dá através de uma oração. Mas como foi essa oração, Solana? Essa oração é interessante, que ele coloca aqui. Uma prece labial ressoa no ambiente. O que é uma prece labial? É aquela que é feita só da boca para fora. A prece labial não é aquela prece que é feita do fundo da alma, do coração, com essa ligação com a espiritualidade, não. É uma prece que segue o preciosismo linguístico, como ele diz aqui, o preciosismo gramatical de Camilo, Castelo Branco ou de Herculano. Então, a gente vê que essas pessoas se preocupam com esse invólucro, com essa perfumaria, falar bonito para que sejam apreciados. E assim continua, mesmo na prece inicial de uma reunião tão séria, tão importante, que é uma reunião de materialização. Então, não devemos esquecer que uma reunião de materialização é uma reunião espiritual e requer de todos os participantes a vibração necessária, a ligação com o plano mais elevado, seja através das suas palavras, mas principalmente através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Não é um encontro social onde os espíritos vão se materializar, vão aparecer para que as pessoas vejam. Não, é uma reunião mediúnica. E é muito sério, é um trabalho muito sério. Então, nós já vemos que, já por toda a entrada, o início, o que antecedeu ao início da reunião, como essas pessoas, apesar de terem um intelecto muito bem preparado, não tinham o interior aberto, o interior propício para que a espiritualidade pudesse trazer, sem grandes problemas, esses espíritos materializados. Eu gostaria de realçar uma coisa. As pessoas que frequentamos a casa espírita, às vezes cometemos esses equívocos, que é nos preocuparmos com a forma mais do que com a essência. Quando nós vamos nesse mesmo livro, nos domínios da mediunidade, logo no começo desta obra, que eu citei aqui por causa da materialização, mas que é uma obra que é um verdadeiro tratado sobre diversos processos mediúnicos, logo no começo, quando há uma reunião mediúnica tradicional, num pequeno grupo de uma casa espírita, onde espíritos vão se manifestar através de médiums incorporados, nós vemos uma conversação entre um espírito, que foi aproximado de um médium, e Raul, que é o dirigente daquele grupo, um encarnado. E Raul se dirige ao espírito. Mas Raul, e o projeto imagem faz uma imagem muito interessante desta cena, desenhando-a para que nós pudéssemos ver, o espírito, quando Raul conversa com ele, o Raul, que é o dirigente físico, conversa com a entidade que está incorporada ao médium, Raul fala com tal sinceridade e com tal profundidade do seu sentimento que há um raio que sai dele e penetra o coração do espírito. E mais do que o espírito acreditar no que ele escuta, da boca do dialogador, o espírito sente o impacto desse sentimento nobre. E é isso que amolece o espírito. Então, observamos que, dentro das reuniões espíritas, sejam elas mediúnicas, sejam elas de estudo, sejam elas de diálogos variados, é necessário que haja autenticidade, não a capa bonita envolvendo um tambor. E o que estamos vendo aqui é apenas o rufar bem ritmado do tambor, quando ele fala que foi uma prece labial, feita com requintes de gramática que lembravam Camilo Castelo Branco ou Alexandre Herculano, que eram dois dos famosos literatos portugueses, mas que não carregavam nenhum sentimento. E a gente vê quantas pessoas, inclusive, palestrantes, dirigentes espíritas, dirigentes de reuniões mediúnicas, que outra coisa não fazem do que um exercício bem organizado, bem entoado, de uma oração totalmente vazia. Uma oração que demonstra por si só que não existe essência naquilo que se está falando, que a pessoa não está sentindo o que está dizendo. Não é teatrar, não é fazer uma dramatização, não, mas é colocar em cada palavra um sentido. E para isso não precisam ser palavras difíceis, não precisam ser palavras complicadas, não precisam ser encenações de entonação artificiosa, porque isso fulmina a prece. Ninguém se liga a isso. Eu já tenho certeza que você passou por isso, você vai ouvir um palestrante, você vai ouvir um orador, não importa se não seja espírita, mas você vai ouvir o orador, você começa a ouvir aquilo, você fala assim, não, tem alguma coisa errada, esse cara aí está mentindo, ele não fala assim, não é assim, não é desse jeito. Porque não há comunicação, não há essência. E quando não há essência, não há elevação. É o que Humberto está dizendo aqui. Foi uma precezinha dessas formais, bem construída, polida, com nomes diferentes, nomes bem conjugados, mas, oca, é um tambor, é um tambor vestido com veludo e arminho, ou veludo e dourado, para parecer imponente. Só isso. Vamos continuar então aí, na nossa leitura. Agora, veja só, Solange, havia 12 encarnados, e havia quantos espíritos, para fazer dar certo o negócio? Pois é, a gente nem imagina, olha só, uma centena de trabalhadores espirituais, se esforça, sofre, e sua, para materializar, uma entidade, que se expõe, ao trato direto, com os observadores, chorando de aflição, pela responsabilidade, que o fenômeno envolve, em sua estruturação, mais íntima, demorando-se, por mais de uma hora, sob o controle, desagradável, da reduzida assistência, que, término dos trabalhos, relaciona, vasta colheita, de dúvidas venenosas. Bom, o que acontece? Do outro lado, nós temos mais de 100 espíritos técnicos, vibrando, especialistas, para fazer com que o fenômeno aconteça. E quando o fenômeno acontece, quem se materializa é uma entidade sofrida, como está aqui, chorando, de dor, chorando de aflição, obviamente, tendo que enfrentar aquela corte de 12, doutores, ou que se pensam assim, doutores, e fica ali, sob este controle desagradável, de uma reduzida assistência. O que é um controle desagradável? Fica submetida a toda uma vibração antagônica, duvidosa, crítica, e que, quando termina, depois de uma hora de materialização, em que todos veem a entidade, todos ouvem o que ela quer dizer, todos podem estar em contato direto com uma ação física do mundo espiritual, termina com o quê? com uma vasta colheita de dúvidas venenosas, na cabeça e na língua, os que estavam lá. Dúvidas venenosas. E, olha, essa entidade realmente foi corajosa de materializar-se ali, diante desses indivíduos tão prepotentes. Bem, a reunião se encerra. Isso. Acabada a reunião, as pessoas agora vão sair do ambiente. E olha o que acontece. Veja só. Veja só. Abre-se a porta e, em plena via pública, alguns mensageiros espirituais da caridade conduzem até aquele punhado de príncipes da inteligência, dois homens andrajosos e famintos, suicidas potenciais, vencidos pela enfermidade negra, implorando-lhes socorro, mas ninguém, nem mesmo um só deles, se volta para os dois restos humanos que se arrastam sem rumo. Ali, então, os intelectuais, os esnobos, os que compreendem todos os fenômenos da espiritualidade, capazes até de questioná-los, capazes até de colocar uma interrogação venenosa sobre o esforço de mais de 100 espíritos, se deparam, até para que eles pudessem realmente ser testados, com outros espíritos amorosos que trazem dois mendigos miseráveis, dois esfarrapados, famintos, suicidas potenciais, carregados de uma enfermidade negra, geralmente, me parece aqui, a murcomicose, é um processo fúngico que deixa o indivíduo com a pele negra como se ela tivesse sido objeto de uma gangrena, principalmente no rosto, isso vai se espalhando pelo corpo, o que dá um aspecto repugnante, um aspecto assustador, vem esses indivíduos naquela porta de saída, provavelmente pedindo uma esmola, tendendo a mão. E o que acontece com o sábio? Os doze vão embora e não fazem absolutamente nada, não dão uma palavra, não dão um gesto de carinho, não se preocupam nem dão um dinheiro para os caras irem comer alguma coisa. Fingem que não é com eles. É a história daquele samaritano que Jesus conta. A parábola do bom samaritano. Isso porque eles acabaram de sair da reunião de materialização. Não foi uma reunião psicofônica onde o Espírito só se comunicou. Não. Eles acabaram de ver o Espírito materializado. um Espírito sofrido, materializado. Acabaram de sair de uma reunião como essa e na rua já se deparam com dois encarnados nessa situação tão triste e eles são capazes de fechar os olhos como se isso não acontecesse, como se nada estivesse acontecendo ali diante deles. Aí conta Humberto de Campos no slide assimilha. boquiaberto pelo que via o Fagundes, um companheiro nosso que tem chegado ao nosso círculo que dirigiu a mim e perguntou Fagundes. Fagundes é um outro espírito que estava com Humberto e pergunta Humberto vendo aquilo meu amigo para quê? Para quê? Esta gente se reúne provando a sobrevivência espiritual com tanta ideia luminosa na cabeça e tanto gelo no coração. Para quê Humberto? Convencido quanto a transcendência do assunto e sem tempo para cumpridas divagações eu pude apenas considerar. Olha Fagundes a rigor eu não posso responder a você. Lembro-me somente de que em certa ocasião quando eu estava a serviço de um jornal como repórter acompanhei reduzida a assembleia de magnatas da economia e da indústria carregados de assistentes e de livros de cheques com talões de cheques todos eles discutiram por noites consecutivas sobre a libra extermina e sobre o dólar com o mesmo furor com que examinavam o franco e o peso argentino estudando processos de multiplicar as riquezas que lhes abarrotavam os cofres surpreendi-me ao reparar tanta ciência da vida e tanto senso tanta lucidez na direção dos negócios que lhes diziam respeito contudo decorridos alguns anos vim a saber que todos os componentes do grupo morreram de fome castigados por úlceras cancerosas no duodeno ou no estômago e então Fagundes me olhou de estranha maneira enquanto me despedia mas até hoje não sei se ele percebeu o que eu estava querendo lhe dizer ricos que morrem de fome milionários que tem rios de dinheiro e que de repente desenvolvem uma doença cancerosa que impede que eles comam e morrem de fome por isso Humberto de Campos está explicando ao amigo curioso aquilo que também nós devemos usar como raciocínio todas essas grandes mentes esses grandes saberes essas grandes mentes que são capazes de visualizar os enigmas do universo mas que não são capazes de se solidarizar com o faminto que perdem o foco da vida real para viver encasteladas em casas espíritas em tribunas espíritas em programas espíritas em discursos espíritas mas não visitam uma favela não pisam na lama não pisam no lodo não sentem o mau cheiro da orina não vão visitar um doente que está vomitando que está precisando de um banho no leito são esses dados esses doutos em doutrina é cultos em doutrina no livro Nosso Lar isso é uma frase que eu nunca mais esqueci desde o dia que eu a li na introdução que André Luiz escreve porque há a introdução de Emmanuel no livro Nosso Lar mas há a introdução de André Luiz neste livro nesta introdução de André Luiz existe uma frase que diz assim há por toda parte os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito cultos em doutrina mais analfabetos do espírito são os burocratas são os homens que estabelecem juízos para julgar os outros mas nunca se colocam na condição dos outros que eles estão julgando são capazes de estabelecer quem é que vai para o umbral quem é que vai para nosso lar quem é que vai para um mundo melhor e eles mesmos são os invejosos os que disputam os que querem realces eu tenho uma conhecida não é minha amiga mas é uma conhecida que nós tivemos um tempo nos relacionando mais proximamente por causa de eventos da doutrina que organizou certa vez um congresso espírita na cidade de Bauru congresso espírita congresso espírita que presume uma reunião de pessoas espírita para falar de temas espíritas e ela teve ela era responsável pela organização da UZI que é outro processo de colocação de postos para as pessoas disputarem uma certa liderança que na verdade está permitindo que existam mais interesseiros do que pessoas devotadas com exceções é claro que existem mas ela me disse eu nunca mais faço isso nunca mais organizarei um congresso porque o que você se você imaginar a quantidade de brigas que eu tive que enfrentar ou que gente que por que que o fulano vai falar tantos minutos e eu vou falar menos por que que a beltrana vai estar numa sala e eu vou estar numa outra num outro horário é vergonhoso disse ela para mim eu nunca mais organizo um negócio e é verdade não é só nesse não é um conjunto de fragilidades humanas lastreadas exatamente nas aparências no fingimento nesse negócio de falar bonito e sentir mal sentir pouco ou não sentir nada e isso é que Humberto de Campos está reconhecendo aqui vamos pegar essas grandes almas esses grandes exemplos vamos pegar essas pessoas vamos perguntar para ela quando foi a última vez que você foi na favela ou convide-a para ir na favela com você convide-a para ir visitar um um canceroso uma pessoa que está com o rosto desfeito por um tumor para fazer uma vibração uma limpeza ajudar veja se ela vai ela é uma excelente burocrata da fé como ele está dizendo aqui mas ela é uma boa pessoa para liderar teoricamente e na prática quanto que ela tira do bolso quanto que ela deixa de ganhar para ajudar alguém que está precisando de uma roupa mínima para vestir quanto que ela dá de si e então chega o teste este aqui os ricos que sabem avaliar o valor do dólar da libra do peso argentino todos eles milionários para fazer investimentos mais rentáveis e ficarem mais milionários todos morreram de fome por cânceres que não lhes deixavam comer adiantou muito ser rico não é Solange? é isso mesmo eu me lembro que no evangelho se você for ver que nós olharmos nós quisermos resumir toda a lei e os profetas só vai sobrar duas coisas amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo aí você encontra um resumo de tudo que você possa encontrar nos livros essa é a lei principal fundamental então nós vemos que esse entendimento intelectual ele é bom ele é importante mas ele não pode prevalecer sobre aquilo que nós temos no nosso interior não adianta nós termos as mentes luminosas e o nosso coração gelado como uma pedra um iceberg de nada vai valer o nosso conhecimento se nós não aprendermos a lidar com o calor com esse calor interior e deixarmos essa indiferença porque esse iceberg que a gente tem dentro da gente nada mais é do que uma indiferença uma indiferença fria e é isso que Jesus vem nos dizer amar ao próximo como a si mesmo fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito e eu me lembro também de uma passagem mas não dá pra contar essa história agora mas na Divina Comédia de Dante quando ele cita ele fala do inferno e ele fala do inferno como em várias camadas você tem várias vários degraus até você chegar lá no interior na profundeza do inferno então você passa a parte que é a parte calorosa quente porque a gente acha que o inferno é aquela coisa que fica borbulhando no caldeirão aquele fogaréu aquela coisa insuportável mas quando você desce mais segundo Dante o inferno ele é gelado ele é congelado gelado frio então eu acho que é algo que a gente é interessante que a gente pare pra pensar nós temos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo as mensagens de Jesus através de espíritos de médiums que receberam chamado de Espírito da Verdade é Jesus de Nazaré e a primeira delas do parágrafo 5º nós vamos encontrar no final o último parágrafo de inciso 5 dizendo Espíritas amai-vos eis o primeiro ensinamento instruí-vos eis o segundo precisa amar antes do que saber porque só saber é esse inferno gelado está cheio de demônios passando frio pense nisso né Solange é isso semana que vem tem uma outra mensagem muito boa e nós já estamos chegando no final semana que vem nós vamos para o capítulo 37 mensagem breve a gente espera você é isso aí até lá um grande abraço abraço para todas e todos todos nós beijão beijão